Quando a gente diz, aí a galera diz que Galvão Menos, estamos aqui, olha, Mendes no Rio de Janeiro, Araguari, Minas Gerais, Juazer no Ceará, Lumbaki, Tipisca, esse já sou por lá de cá no Equador, é sempre o carinho da torcida pra com a equipe da Globo em todos os estádios do mundo. Onde a bola rola, onde o futebol se faz importante, se faz presente, a Rede Globo está sempre mostrando pra você. As câmeras exclusivas da Globo mostrando, trazendo pra você todos os detalhes. Mas vocês vão conviver o tempo todo com a torcida do Barcelona gritando. Eles não param, não. Autoriza Castrini. Rola a bola em Guayaquil, começa a decisão da Libertadores. A primeira tentativa do Vasco. Emboscar a primeira bola, mas atrás, Montaneiro. Falcão, essa história de três zagueiros, quatro no meio campo e três atacantes. O time não fica vulnerável na zona de Guayaquil. Aí o Pantera, sempre preocupando a defesa adversária. Luizão também na área. Lá vem cruzamento, lá vem o Vasco. A chance, Donizete meteu a cabeça. Ela passou à direita do gol de Cevallos. São Januário, 2x0. Vasco, estamos nos 90 aqui. No Monumental de Guayaquil, já passamos dos sete minutos. Aí o lançamento pra Donizete. O Lopes mandou ele pegar a bola e partir. Mandou ele pra cima. Partiu pra cima do Quinhones. Aí na Donizete. Ele obedece o Lopes. Vai pra cima. Soltou a bomba pro gol. Lopes aplaudiu. Gostou a jogada do Pantera. Ele quer o time um pouquinho mais adiantado. Ele está preocupado com o excessivo recuo do time do Vasco nesses primeiros minutos. O estádio é muito bonito. Realmente o mais bonito de toda a América do Sul. Você já viu todas as imagens aí. 80 mil pessoas. Camarotes, numeradas. É um estádio excepcional. Nesse jogo o Barcelona reclamou dele. O Vasco reclamou. O Barcelona disse que perdeu a Copa de 90 aqui. Porque o Lostou, o argentino, prejudicou. Olha o cruzamento. Olha a chance do Vasco. Pergulho é bonito. O Luizão meteu a cabeça na bola. Aí o lamento do Antônio Lopes. Ela saiu à direita do gol de Cevaggio. Seria o terceiro gol do Vasco no jogo. Vasco acredita. Tenta crescer. Busca a marcação na saída de bola. Apita Castrilli. Donizete está reclamando uma entrada ali no joelho esquerdo. E aí a repetição do lance anterior quando mergulhou o Luizão. Para a cobrança. O 16 é o Pedrinho. 19 é o Juninho. Pedrinho vai de perna esquerda. Juninho de perna direita. Quem fez contra o River foi o Juninho. Está certo, Falcão. Obrigado. Aí vai Pedrinho na perna esquerda. No capricho. Bateu para o gol. Ela passou por cima do gol do Cevaggio. Fechou bem o Nasa na marcação. Pisou na bola do Gomes. Se atrapalha e insiste. Bateu o Morales. Na trave. Delgado bate para trás. Tira de qualquer maneira o Vasco. Deu sorte o Vasco. Briga. Disputou o lance. Gomes. Aí você está vendo o Gomes. Vai chegando o Pedrinho. Olha o lançamento para a área. No que é mais perigoso o Delgado. O Divano achou nada. Mergulhou o Delgado. Deu sorte o Vasco. Ela foi no centro do gol para a defesa de Carlos Germano. Já por duas vezes chegou com muito perigo. O Barcelona era só como o Divano achou nada. E o Carlos Germano está bem posicionado. O Delgado. Germano de novo. Nesse ano de 98, em nenhum jogo o Vasco perdeu por uma diferença superior a dois gols de diferença. Portanto, o retrospecto é positivo. Aí vem a Sérgio, o cruzamento para a Delgado. A bola saiu muito forte. E mais positivo ainda, Tino. Porque o Vasco jogou seis vezes como visitante, né? Nessa Libertadores. Nesses seis jogos foram duas derrotas e quatro empates. E as duas derrotas por um a zero. Olha o lançamento para o Luizão. Essa é boa. Botou na frente. Capricha, Luizão. Capricha, Luizão. Capricha. Gol! É do Vasco! Lá vem o Vasco! Luizão! Aos vinte e quatro e trinta do primeiro tempo, silenciando o Monumental de Guayaquil. Oitenta mil pessoas em silêncio no Monumental de Guayaquil. E a galera lá no restaurante. A Fernanda Abreu, a Thaís, a Elie Johnson, Luiz Melodia, representando a torcida do Vasco em todo o Brasil. Pode vibrar, gente. Pode vibrar. Um para o Vasco, zero para o Barcelona. Gol de Luizão. Do cartão, aliás, do artilheiro do time do Vasco. No que deram bobeira, ele botou na frente. Ajeitou no peito. Teve calma. Ameaçou bater de direita. Esperou o goleiro. Partiu o chute da esquerda. Ainda chegou a tocar no Cevajos. Não bateu tão bem assim. Mas o suficiente para sair para o abraço. Tenta cavar o pênalti o jogador do Barcelona, mas eles vão tentar botar fogo no jogo. Um a zero para o Vasco. Aí o lance, olha só. Partiu o Luizão. Olhou. Esperou. Definiu. Bateu. Fez o gol. Saiu para a comemoração. Veio bem no lance ali o Cevajos, mas ele trocou de pé na hora certinha. Para não ter aquele negócio de subir plaquinha para a gente saber quanto tempo que dá, não, né? Não, só tem no campeonato brasileiro. Pobre Libertadores ainda não. Quer dizer, tem no campeonato italiano, tem no campeonato espanhol. Tinha na Copa do Mundo, né? Aí o De Avila. Olha o lançamento. Essa é bola para Germano sair do gol para fazer a defesa. Prometidos pelo Javier Castrini. Aí o Luizão vai terminar o primeiro tempo. Já já o show do intervalo para você. Vai muito bem, muito bem o Vasco. Um para o Vasco. Zero para o Barcelona. É o Vasco para conquistar a Libertadores. O Vasco rumo a Tóquio. Tentativa de segundo gol para Donizete. Tem a chance, pé direito. Bateu. É do Vasco. Vai vem o Vasco. É do Bandeira. Donizete aos 46 do primeiro tempo. Botou pela direita, levou vantagem. Botou na frente, na chegada do zagueiro parte. O chute saiu para o abraço. Não deu para a Celários. Aos 46 do finalzinho, no instante final do acréscimo prometido pelo Castrini. Botou na frente o Pantera. Olha como ele vai receber o toque do Juninho. Entra bem entre a zaga. O Vasco recebe na força física, na saúde, na chegada do Montaneiro. Partiu a bomba entre os Cevajos e a trave. 2 a 0. Bota a frente o Vasco. É o Vasco cada vez mais perto da Libertadores. É o Vasco rumo a Tóquio. 2 para o Vasco. 2 a 0 para o Barcelona. Final de primeiro tempo. Tiro, Marcos. O Donizete dizia no avião que andava sonhando em fazer mais um gol pelo Vasco. Ele que tem feito gols decisivos. Sonho realizado, sonho real. É, tá indo, né? Não é, tirou-se realizando. Mas ainda faltam 45 minutos. Tem que ter uma aplicação muito grande. O nosso time tá se dedicando, mas eu tenho certeza que Deus é grande e vai nos ajudar a sair daqui com essa taça. Aí, portanto, o Donizete, que sai ainda bastante concentrado. E crente ainda que o jogo não tá ganho não, Galvão. Tá certo. Tem muito jogo pela frente, claro. Nós temos ainda aí, todo o segundo tempo agora, que o que o Vasco andou um caminho excepcional. Isso andou. Isso é que não pode acontecer. A torcida tava se comportando bem. Nós estamos vendo aqui. Agora o torcedor começa a jogar objetos em campo. Não tá dando pro Vasco sair, não. É, o problema, você tem aquele, ou deveria ter em todos esses jogos, aquele tubo inflável que vai buscar os jogadores em campo. O Eurico Miranda, que chegou até prometendo não aparecer aqui pra jogar, já tá ali reclamando. Você tá vendo aí o Nasa pegando uma carona pra sair. Isso é muito triste, isso é muito feio. O estádio é belíssimo. O time do Barcelona, deixa eu pedir pra minha galera que tá aí, no Rio de Janeiro. Todo mundo aí no restaurante. Tão me devendo o hino do Vasco, hein. Nós vamos lá. A Fernanda Abreu e o Luiz Melodini, eles vão puxar. A Thaís e o Ed vão acompanhar, mas... A galera tá toda lá, eu sei que a casa tá lotada. Todos nós queremos ouvir esse hino do Vasco. Olha aqui, vamos começar o jogo com o hino do Vasco. Que é mais bonito que isso, com vocês aí. Fernanda, você que já cantou uma vez pra nós, puxa aí. Bonito! Mais alto! Mais alto! Tá bonito! Que beleza! Grande Vasco, tá bonito, tá bonito, nossos amigos, nossos convidados, amigos em todo o Brasil, curtindo e acompanhando a vitória parcial do Vasco. Os jogadores da América, já com a passagem marcada para Tóquio, dia 1º de dezembro, o confronto do campeão das Américas contra o campeão europeu. Por enquanto vai dando Vasco 2x0, Vasco, recomeça o jogo no segundo tempo. Aí o Felipe, está vendo lá, também os jogadores do Barcelona, aí o Vasco chegando na tentativa do terceiro gol. Toca a bola, Donizete partiu, tem a chance do terceiro gol, olha o Pantera, bonito lance, saiu aí o Nasa. Toca no Mauro Galvão e deixa a sequência da bola. Aí o De Avila, no erro do Nasa, botou vantagem, botou na frente, Ascensio bateu para o gol, Germano faz a defesa. Tudo começou por quê? Para tocar a bola, tem que ser tocada por quem conhece, por quem é do ramo. Quando chega em quem conhece menos, ficou difícil, bate para frente, Falcão. Aí foi uma jogada em que o Barcelona vinha puxando um contra-ataque. Fala, Galcão. Aí a taça, olha o cruzamento, o lance na área, olha a chance do gol. Gol do Barcelona, De Avila, número 21 aos 34 e 40 do segundo tempo. Cadê a galera vascaína? Daí o Luizinho, cadê a galera vascaína? Terminou aí de jantar numa boa, vai ter mais hino do Vasco, hein? O Brasil inteiro quer cantar junto o hino do Vasco. Aí a galera vascaína esperando para soltar o grito de comemoração. Vai acabar, o Vasco pede o final do jogo. Faça a festa, torcedor vascaíno. Grite, grite muito, grite com toda a força do pulmão. Grite com toda a força que o Vasco é campeão da Libertadores em 98. Vai terminar o jogo, 51 e 30. É a festa vascaína em todo o Brasil no ano do centenário. É o Vasco rumo a Tóquio. É o Vasco para pegar o Real Madrid no dia 1º de dezembro. Vai ter o tiro de meta do Vasco Donizete, o Pantera. Fera do jogo, quer o final. Castrini vai terminar, vai pedir a bola. Vai pedir a bola, Castrini. Vai se aproximando, Castrini. Acabou! Acabou! É campeão! O Vasco é campeão das Américas. É campeão da América do Sul em 1998. O Vasco conquista Libertadores. De forma brilhante. Pode fazer a festa, torcedor vascaíno. Você merece. O Vasco chega à conquista final aqui em Guayaquil. O Vasco vem com a vantagem de 2 a 0. Deixa com a vantagem de 4 a 1. Os jogadores fazem a festa. A galera grita. No restaurante do Rio. Campeão! 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 Vale o grito de a campeão. E vale mesmo o grito porque o Vasco é campeão da Libertadores. Tira o marco se você tiver condições e quando tiver condições é a hora que quiser. Acompanhando a festa do Vasco em campo aqui no Monumental de Guayaquil. Parabéns Vasco da Gama. Estamos aqui ao lado do Vasco. Mais do que nunca no ano do centenário. O Vasco é campeão da Libertadores. Tira o Marcos e Mauro Galvão. Mauro Galvão. Qual vai ser a emoção, quer dizer, a sensação, apesar de toda a sua experiência, de levantar pela primeira vez, pelo Vasco, essa taça Libertadores daqui a poucos instantes. Essa é uma coisa maravilhosa. O esforço que a gente fez hoje para conseguir alcançar esse título. Você vê que o estádio cheio. Todos contra nós, atirando objetos. É claro que não dá para culpar toda a torcida porque sempre tem aqueles mais espertos que querem tirar vantagem da situação. Mas a torcida se comportou como deveria, no caso, fez a pressão. Mas a nossa equipe teve muita tranquilidade e força para chegar à vitória. Isso aí foi o mais importante porque mesmo nós jogando por um resultado de empate, nós conseguimos ainda a vitória. Ok, então, parabéns. Boa comemoração aí. Os jogadores continuam gritando muito aqui, comemorando bastante, abraçados aqui, gritando, é campeão, é campeão. Realmente um time que vem de uma fase muito boa do ano passado, campeão brasileiro. É praticamente o mesmo grupo. Vamos ouvir os jogadores do Vasco. E aí, portanto, toda a alegria dos jogadores do Vasco, aqui nesse início de madrugada, aqui em Guayaquil. Donizete, você se sente um dos heróis dessa conquista? Quer dizer, talvez o principal herói dessa vitória essa noite? Sem dúvida, Tino. Eu quero dedicar essa vitória a toda a minha família, principalmente hoje. Deu essa força aí no Vasco. E também, esse aqui foi o homem que levou o Vasco aonde merece, né? Então a gente tem que estar de parabéns e obrigado pelo seu carinho. E aí, portanto, Donizete, o Pantera, que no final do jogo acabou fazendo aquele gesto característico, assim, andando como uma Pantera pelo gramado aqui do Estádio Monumental. Galvão. Aí, Tino Marques. O Tino Marques acompanhando a festa do Vasco. O Vasco que faz a festa aqui no Monumental de Guayaquil, numa noite de festa de alegria pra nós. O Vasco era o futebol brasileiro. E aqui nós estamos comemorando mais um título, décimo título brasileiro. Tá aí o Mauro Galvão, todos os jogadores. O Vasco vai receber a sua taça, vai escrever o seu nome na Taça Libertadores da América. Os torcedores estão agora aplaudindo o time do Vasco. Uma atitude bonita de quem veio aqui pra ver futebol. De quem veio aqui pra ver o futebol bem jogado. Claro que queria torcer pro seu Barcelona e queria o seu Barcelona campeão. Mas de quem veio aqui para ver o futebol. Um fiel escudeiro aqui do Antônio Lopes, nessa trajetória, não, Lopes? Ele é sempre uma referência também na preparação física. Agora é abraçado pelo Odivan. Muito grande, realmente, a emoção e a festa do Vasco, não, Lopes? É porque é um título muito valorizado, né? É um título especial, principalmente pro Vasco que ganhou. Já havia ganho um sul-americano, mas foi um sul-americano de uma maneira diferente do que ganhou agora, né? Então, graças a Deus, nós estamos satisfeitos por isso, né? E vamos dar uma alegria tremenda. Já estamos dando uma alegria tremenda. A galera vascaína deve estar vibrando lá no Brasil. Com toda certeza. Continua a festa por aqui, Galvão. Jogadores se abraçando. Realmente uma emoção muito grande aqui no centro do gramado, onde agora garrafas, objetos, não chegam mais, não. Tá aí a festa do Vasco. A festa do Vasco campeão da Libertadores. Os jogadores esperando, todos esperando. Uma demora excessiva, mas o pódio tá sendo montado ali com todo o cuidado, com toda a pompa. Você tá vendo aí no centro, os jogadores do Vasco esperando. É uma cerimônia que normalmente acontece no final de cada decisão da Libertadores da América. O presidente da Confederação Sul-Americana, Nicolas Leóis, vai ali entregar o troféu pra Mauro Galvão. As medalhas serão entregues. Toda a comitiva do Vasco, jogadores, comissão técnica, todos eles estão aguardando esse momento pra que o Vasco finalmente possa fazer a sua festa. São poucos os torcedores que permanecem aqui no Estádio Monumental de Guayaquil. E agora, estão sendo chamados os jogadores do Barcelona de Guayaquil. Estão aí recebendo as medalhas de vice-campeões. Jogadores por jogadores, todos eles citados nominalmente, ali no centro. Aí a câmera da Globo, exclusiva, ainda tentando sustentar a imagem pra você. Vai chegando. Calvão. Você vai vendo aí os jogadores e dirigentes do Barcelona de Guayaquil, recebendo as medalhas a que fizeram os Jus como vice-campeões. Diga, Tino. Um dos jogadores mais importantes nessa conquista da Libertadores foi, sem dúvida, o Juninho. Autor do único gol de bola parada contra o River Plate, fez um gol de falta. Juninho, você hoje aqui começou, parece que começou um pouco nervoso, talvez, a partida. Você sentiu um pouco essa decisão no início do jogo? Eu mudei minha função um pouco, joguei mais recuado. O Luizinho ou o Nasa entraram como terceiro zagueiro e eu tinha que fazer o segundo volante. Quer dizer, normal no começo, nós mudamos a maneira de jogar, exploramos bem os contra-ataques. Eu acho que nós já tínhamos uma pequena vantagem feita em São Januário. E nada mais correto do que chegar aqui e jogar um pouco mais atrás, fazendo o Luizão como quinto homem de meio campo. E já que nós tínhamos, eu e o Pedrinho, para puxar os contra-ataques junto com o Donizete e o Luizão, eu acho que seria a melhor opção. Mas é normal. A decisão aí pesa muita coisa. Eu acho que pela campanha que o Vasco fez, pelo que fez nos dois jogos finais, eu acho que foi merecido esse time. Luizinho, você, Juninho, você não é, não foi, não fez gol essa noite, mas é o campeão da Libertadores. Então como campeão da Libertadores, é quase um gosto de gol. Como é que você faria se comemorasse o gol? Ah, sem dúvida nenhuma, Giovanna deve estar dormindo na hora dessa aqui, mas está aqui no meu peito, no coração. Um beijão, Giovanna. Amanhã eu estou chegando. Valeu. Está certo. Ele não pôde comemorar, tirou os gols. Saiu um abraço emocionado. Esse é o Severino. O velho Severino, o Ropeão, todos eles aí, fazendo a festa, a merecida festa vascaína. O velho Mauricinho ali, Donizete, beijando ali a medalha que recebeu do Nicolas Leóis, o Divan ali ao lado, fazendo carinho no Donizete. É a festa do Vasco, é a festa de quem é campeão, é a festa de quem... E nós vamos ainda esperar que o Nicolas Leóis termine de entregar todas as medalhas. O Antônio Lopes está ali recebendo as medalhas, o Bebeto ali recebendo a sua medalha. A sequência da festa vascaína, para que os jogadores possam receber o troféu. Para que Mauro Galvão... Aí nós vamos, com essa imagem bonita, encerrando a nossa transmissão. Gritando e cantando os jogadores do Vasco. Como gritando e estão cantando todos os torcedores do Vasco em todo o Brasil. A festa que estavam conosco nos dando a honra da sua torcida. É isso, com o grito ao fundo, com a festa vascaína. Um grande e imenso abraço a você, torcedor do Vasco. Parabéns a você, torcedor do Vasco, a você, torcedor brasileiro. E as emoções do esporte brasileiro. Eurico Miranda faz a festa. Recebe ali o troféu. Nicolas Leóis, neste momento, entrega a Mauro Galvão. É o momento de glória maior do time do Vasco. Maior glória em 100 anos de história. No ano do centenário, dias depois de completar 100 anos de fundação. Os jogadores do Vasco erguem, em nome da nação vascaína, a taça da Libertadores da América. De forma firme, segura, bem alta. Para a imagem clara mostrar ao mundo inteiro que, neste ano de 98, o futebol da América do Sul tem dono. E o dono deste futebol da América do Sul se chama Vasco da Gama. Parabéns Vasco, campeão no ano do seu centenário. Faça festa, torcedor vascaíno. Grite isto mesmo, Vasco, Vasco, porque o Vasco é o grande campeão. Você fica na sequência com o Jornal da Globo. Globo.